Estou aqui com Mário Covas Neto, presidente do diretório municipal do PSDB e filho de Mário Covas. E a minha questão hoje é com relação à reunião que teve da executiva estadual do PSDB para resolver algumas questões internas do municipal com relação à executiva municipal. Uma reunião que aconteceu no dia 13 de julho e adiaram essa reunião mais uma semana. O que é que você acha disso tudo? Olha, eu acho muito ruim, muito ruim por vários aspectos. O primeiro aspecto é que politicamente é desgastante, porque as decisões vão sendo proteladas. Nós já estamos, a minha eleição se deu em final de maio, nós estamos em julho e até agora nós não temos uma decisão. Durante esse período nós poderíamos já ter discutido mecanismos de escolha dos candidatos a prefeito e vereadores daqui da capital. Coisas que a gente não pode fazer porque nós temos uma insegurança de natureza jurídica. Mais ainda, nós vivemos esse tempo todo sem poder ter acesso às contas bancárias. Porque nem a ata que me elegeu foi registrada no diretório, no TRN. Então, você acabou indo em uma discussão entre duas executivas, uma legal e uma ilegal. Ficou absolutamente claro a ilegalidade a todo momento, mas uma forçação de barra de quem formou, de quem fez essa ilegalidade, de transformar o ilegal no legal. Ou querer equiparar aquela que foi montada de forma legal por uma absolutamente arbitrária, equivocada, fazendo parcial, porque fizeram então um entendimento entre alguns grupos, excluindo um determinado grupo, uma liderança aqui de São Paulo, que pretende ser candidato também, excluindo e sem sequer eu ser consultado. Ao passo que eu, ao longo do processo todo, pedi, formei a todos, todos os meus passos, antes de tomar os passos, pedi para que participassem disso e, mesmo assim, eu me vi daquela candidatura que parecia que era uma candidatura congregadora, a minha, eu me vi, de repente, próximo da eleição, com candidaturas patrocinadas para me enfrentar. Então, fizeram um processo viciado do colégio eleitoral, de 71 membros, uma parte foi a recondução da própria executiva anterior, ou seja, e uma executiva que tinha o domínio do suplê de Zé, e aí essa executiva continuou legislando em causa própria e aprovando que ela mesma fosse reconduzida, então, de um colégio de 71 membros, uma parte já eram ligadas à candidatura do suplê de Zé. E aí, o que aconteceu? Vem a eleição, no dia da eleição articulam-se duas outras candidaturas para me enfrentar, mas, quando chegou no dia da eleição, ainda decidiram o seguinte, não é suficiente, nós não vamos ganhar assim, vamos nos unir para que, assim, a gente consiga derrotar. Já temos um colégio viciado, temos agora duas candidaturas que, unidas, serão suficientes para ganhar, mas perderam, perderam. Perderam e aí, qual foi o resultado a partir daí? Ao invés de procurar a compulsão, como eu fiz, e procurei ambos, procurei ambos, não, procurei o Zé Aníbal, procurei o Bruno, procurei o Trípoli, procurei o Andréa Matarazzo, procurei a bancada de vereadores, procurei segmentos, para todos terem representação. Todos responderam menos o Bruno e o Zé Aníbal. Por quê? Por quê? Porque depois foram fazer uma chapa paralela, nessa chapa paralela, só quando o representante que lhe interessasse, excluindo o Andréa Matarazzo porque é adversário direto, ou seja, eles não estavam procurando a composição, eles estavam impondo uma posição, e mais, deixando uma executiva para me emparedar. O primeiro ato dessa chamada composição feita foi exatamente dizer que o meu adiamento aqui, que eu, depois de eleito, vim aqui e anunciei para o colégio do diretor municipal o seguinte, olha, o Bruno e o Zé Aníbal não me deram resposta do oferecimento que eu fiz a ele, da primeira vice-presidência e da secretaria do partido. Já que eles não deram resposta, eu preciso de mais 48 horas, então está suspensa a reunião. O primeiro ato que eles fizeram foi exatamente dizer, me desautorizarem a essa decisão de adiar. Ou seja, daqui para frente, qualquer outro ato que eu gostaria de fazer, ou que eu me comprometi nas várias reuniões que eu fiz no diretório de fazer, eu não poderia mais fazer, porque eu ia ter uma executiva todinha para agir contrariamente àquilo que eu propusesse. Então, não é possível que, diante disso tudo, você tenha uma executiva estadual que não é capaz, mesmo com o relatório, do relator designado pelo presidente, para fazer toda a averiguação do que aconteceu, e ele pega e dá um relatório favorável à condução que eu fiz ao longo do processo, ainda assim a executiva estadual decide protelar mais uma semana. Por quê? Qual é a razão? Dizer de entendimento, entendimento foi o que eu procurei o tempo inteiro. Não é entendimento, não. Na verdade, o que tem é que o grupo perdedor, que sabe que ia perder, porque o voto do relatório ia ser aprovado, esse grupo perdedor, o que ele quer mais tempo é transformar os votos, é transformar aqueles que iriam votar na legalidade para arrumar um jeito de dizer, olha, uma executiva ilegal junto com uma legal, elas se equiparam, e não se equiparam não, não se equiparam não. A legal é legal, a ilegal tem que ser descartada. Então, o que eu espero é que a executiva estadual tenha coragem de decidir e decida. Se ela achar que a ilegal é a que vale, muito bem, não há problema. Depois a gente conversa, seja de uma decisão ou de outra decisão. De minha parte, eu procurei fazer a composição e ainda estou disposto a fazer, mas depois que a executiva estadual decidir, agora não, agora não. Criaram o inconveniente, fizeram essa coisa, chegar a executiva para decidir, agora a tarefa dela é decidir sim, ela tem que decidir. Se ela não decidir, então nós vamos ficar nesse impasse até quanto tempo? Nós temos aqui funcionários sem receber salário, nós temos aluguel sem pagar, nós temos provisórias, executivas provisórias que não estão sendo feitas porque nós não temos a representação nem a segurança jurídica, nós não tratamos de assuntos como reposição de uma vaga aqui na executiva, que nós temos. Eu estou aguardando que a executiva estadual decida e ela decidiu não decidir. Isso é lamentável. É preciso ter coragem para decidir e está faltando um pouquinho de coragem na executiva estadual. E você disse que não foi nessa última reunião, dia 13, que não foi convidado. Espero ser convidado na próxima. Não, se convidado for, eu vou. Eu vou. O pessoal foi lá, foi fazer pressão, foi contar historinha, dizer que não é bem assim. Se eles quiserem ouvir a minha versão, eu falo. Eu falei com o presidente do partido e falei com o relator. Ele sabe. O relator foi favorável porque ele sabe. Agora, se as outras pessoas da executiva tivessem interesse ou tiverem interesse de saber, eu estou absolutamente à disposição. Agora, eu não vou lá de intruso. Se eles estão decidindo uma coisa do qual eu sou parte interessada, eles é que definiram que ia ter um relator e esse relator ia apresentar o relatório. Não fui eu. Eu falei com o relator quando ele quis falar comigo. Eu estou à disposição. E penso que, para você ter a oportunidade de decidir, é bom você ter conhecimento daquilo que você está decidindo. Não ir por informações de ouvir falar. Era importante ouvir. Algumas pessoas que fizeram parte dessa ilegalidade toda estiveram lá pressionando. E fizeram um discurso como se o que eles fizeram fosse uma coisa absolutamente natural. Não é natural. Não foi natural. Foi uma imposição. E é uma tentativa que não é nova. Isso já aconteceu no PSDB no passado. É o seguinte, eu vou criando confusão, eu vou criando um embate, um embate, um embate, um embate, para chegar. Depois, na última hora, vem os caciques e chegam lá e falam assim, não, 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 vamos resolver esse troço aqui. Fica assim, assim, assado, aí pronto. Aí aquele que fez o embate está agraciado. Já que ele não consegue ganhar de outra forma, ele quer ganhar no tapetão. É assim. O suplente Zé, hoje, é assim. Ele está no presidente do ITV Nacional exatamente criando caso. É assim. Ele quer criar caso, porque criando caso, ele ganha espaço. Então ele bota os seus apadrinhados, as suas pessoas que lhe servem, que, enfim, que são assalariados ou sei lá o quê, para fazer o serviço para ele. E aí faz, cria essa confusão toda. Mas você espera que agora, na próxima reunião, haja uma definição pelo sim, pelo não? Eu espero que sim. Eu espero que sim, não é por minha causa. Eu espero que sim pelo PSDB de São Paulo. Porque essa indefinição não serve a ninguém. Não serve a ninguém. Me diga alguém que tira alguma vantagem disso. Os adversários só. Talvez os adversários levem vantagem disso. Porque ninguém dentro do PSDB, sejam aqueles que querem ser candidato, leva vantagem. Nem as lideranças da cidade, nem a imagem do partido, nada disso é favorável. É totalmente desfavorável. Agora, você tem pessoas na Executiva Estadual que, eventualmente, não conhecem a política da cidade de São Paulo. Não acompanharam o processo. Tem informações, seja por jornal ou por ouvir falar. Não sabe direito o que está decidindo. De repente, na sua desinformação, ele considera que o melhor, olha, vamos acabar com essa briga. Vamos chamar todo mundo e vamos tentar fazer um grande acordo. Como se isso não tivesse sido tentado. É preciso, falta um pouco de informação para essas pessoas. Mas o tipo de política desse pessoal que se envolveu nessa chapa ilegal, tradicionalmente é assim. É criar caso, criar caso, criar caso. E aí, quem sabe, eles saem de algozes para vítima. É isso que eles pretendem. E, de repente, eu que procurei desde dezembro, que falei com todos eles, que fiz todos os gestos possíveis, que pedi até por escrito para que fizesse a indicação na Executiva e não fizeram, agora que eles sejam vítimas. Não é possível isso. Eu não aceito isso. E não aceito um partido não ter coragem de decidir. Decidam. Decidam. Nem que seja contrário à minha posição. Não importa. Decidam. Não dá é para vocês ficarem empurrando de barriga ou achando que as coisas resolvem só no acerto. Não é assim. Nós fizemos uma convenção, veio todo mundo na Câmara Municipal para votar. Teve um processo de votação e eu fui eleito. Suspendi a reunião por 48 horas para procurar uma composição. Não fui atendido por duas dessas pessoas porque não quiseram atender. Não quiseram atender. Montaram uma chapa paralela. Montaram uma chapa paralela. suspendi de novo por 48 horas. Fiz por escrito a indicação para que eles dissessem qual era o nome para indicar. E eles se recusaram a fazer. Agora se põe de vítima? Não. Executivo Estadual, decida. Está dada a bronca. Mário Calaceto. Um abraço. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.